Sem polinizadores, seria substancialmente reduzida a capacidade e qualidade produtiva agroalimentar. Não falamos só da abelha do mel, mas do imenso conjunto de abelhas solitárias e comunitárias e outros insetos, insubstituíveis na polinização. É necessária investigação neste domínio visando a redução de uso e dependência na utilização de pesticidas. Caminho oposto aos interesses das multinacionais farmacêuticas e agroindustriais, que exige não apenas o investimento público na investigação, como a criação de capacidade técnica e produtiva nacional. Mas é um erro a fornilar a discussão nos pesticidas. É necessário questionar o modelo produtivo, alavancado nas orientações de uma PAC que privilegia a crescente concentração da produção agrícola, a monocultura e intensificação do modelo produtivo e o abandono não só das espécies e modelos tradicionais, como dos pequenos e médios produtores, contribuindo por essa via para a redução da biodiversidade, também dos polinizadores. Senhora Comissária, repetimos hoje o debate de junho do ano passado onde a questionei. Desde então, a Comissão nada fez para responder a estas questões. E aí Obrigado.